Música Olha aqui, filma pra ali, mostra ali o buraco Rapaz, são muito irresponsáveis com dinheiro público Os moradores aqui da Serra Bonita Chamaram a gente pra ver Pra gente ver de perto a situação que você encontra O assalto que eles acabaram de colocar Pouco tempo, viu? Pouco tempo que eles botaram esse assalto Começa a filmar daqui de baixo, por gentileza Bora, Bertoldo, mostra aí, Bertoldo Mostra, Bertoldo Mostra, meu velho Olha como é que tá ficando isso aqui Gente, em todo lugar que se coloca o asfalto Né? O projeto vem pra fazer a sarjeta E colocar o meio fio, né? Vou pular aqui embaixo pra vocês verem o tamanho do buraco que tá isso aqui, ó Ó isso aqui, ó Olha aqui, filma pra ali, mostra ali o buraco ali, ó Rapaz, são muito irresponsáveis com dinheiro público, viu? E essa obra aqui Essa obra aqui É a mesma Lá da Alegria Entendeu? Da Estrada da Alegria Sete milhões de reais Com o dinheiro Que veio pra essa obra Mostra pra cá, meu velho Agora é assim Como eu digo sempre A resposta é nas urnas A resposta é nas urnas É, Bertoldo, filme isso aqui Esse material aqui tá se estragando, ó Tá se estragando Esse material aqui Era pra ter sido Tecido usado aqui, ó Era pra ter sido usado aqui nessa sarjeta Fazer a sarjeta Fazer mil fio Se eles tivessem feito isso Aquele buraco não estaria daquele tamanho Talvez nem buraco tinha Nem tinha começado A gente recebeu uma denúncia Que tem povoado aí Que o ônibus Não tá indo E aí a gente veio Verificar E encontramos aqui vários ônibus Todos quebrados Filma esse ônibus aqui Ônibus doado Tudo pelo governo federal Ele projeta o caminho na escola Quando filmou esse ônibus aqui Pra cá, a Vitor Filma aqui a placa desse ônibus Ônibus novo Ônibus novo Filma a placa dele aí Segundo informações Esse ônibus aqui tem mais de ano parado Rapaz, é muito descaso, né? Mais de ano parado Esse ônibus tem mais de ano parado Pra cá Mais de ano parado Quer dizer que não tem dinheiro Pra consertar os ônibus, né? Não tem dinheiro Impressionante que pra correr atrás do adversário, né? Tem dinheiro demais Bora aqui Rapaz, como é que pode? Total, mandando Aí Você deixa o ônibus nessa situação Eles começam a tirar a peça desse aqui Aí botam no outro Depois tira outro Vamos passar do tempo Esse aqui não sai mais nunca daqui Bora entrar aqui dentro Entra aqui Entra aqui Mostra a situação aqui desse ônibus Olha aí Olha aí É o que eu acabei de dizer ali Eles começam tirando uma peça Depois tira outro Tira um carburador Tira um tanque Tira um diferencial Olha como é que tá a situação desse ônibus Rapaz, será que essa mulher não tá mais ligando pro município não? Abandonou mesmo a gestão Abandonou tudo Minha roseira Bagunçou o meio de campo, viu? Bora Vergonhoso, né?